Você quer tudo do seu jeito, tudo do seu jeito tem que ser perfeito e... Olha, a verdade é que eu nunca vou ser a pessoa que você espero que eu seja, sabe? E mesmo eu só quisesse. Olha, eu não quero te magoar, eu tenho sentimentos por você, carinho. Mas na verdade você não se importa se eu gosto de você ou não. Você só quer me controlar. Mas eu fico bonitão se tá, eu não fico? Sim, fica. Mas Debbie, é que parecia o certo uma hora. Talvez eu pudesse ter sido mais sensível, caralho. Sim. Eu não sei se você. Ai, Vinícius, eu não acredito nisso. Como é que você teve coragem de fazer uma coisa dessas comigo? Olha, vocês podem estar com você. Eu não acredito nisso. É sem risco, é muito mais. Entra, melhor. Claro que tá, feliz. Aí. O que aconteceu, meu irmão? Que se você não me dizer o que você queria, o que foi? E tudo aqui, Vinícius é o meu namorado. Eu acho bom você entender e respeitar isso, senão você vai ter um problema comigo. Sim, eu sou joelha. Como assim você quer terminar comigo? Debbie não faz pergunta difícil. Eu vou ficar gostando do Vini. Você tá gostando do meu namorado? Você tá gostando do meu namorado? Você tá gostando do meu namorado? E eu imagino que eu estava indo para você. Eu imagino que eu estava indo para você. Eu imagino que eu estava indo para você. E eu sei que nós não somos perfeitos, mas eu nunca percebiu isso. Eu sei que você tá gostando. Eu sei que você está gostando do meu namorado. Red lights, stop signs, I still see your face in the white cards, front lights, can't drive past the places we used to go to, cause I still think you like your face. Red lights, stop signs, I still see your face in the traffic, we're laughing. You're frustrating for me. I gave the best of you and you're a bomb. Sometimes I'm afraid that I don't think I'll make you happy. You make me happy, Vinicius. 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 I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm good, cause you didn't mean what you wrote in that song. But why now? What did you do? I didn't do anything wrong. So it's like that? Good luck with your life without me. You said forever, now I drive alone past your street. We'll never out. What are the puzzles?